Alô BG, alô Marfidão, isso é Paula Guilherme Garoto, tu é a metade que eu tava procurando Vou te provar que é verdade o que eu estou falando É que tu gosta do anime que eu acho também Cinemia com pipoca, a gente se dá bem Fica e esconde no recreio, hora preferida Te confesso, minha paixão foi a primeira vista Unido, unité, salame migué Meu coraçãozinho escolheu você 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 Unido, unité, salame migué Cinemia com pipoca, a gente se dá bem Fica e esconde no recreio, hora preferida Te confesso, minha paixão foi a primeira vista Unido, unité, salame migué Unido, unité, salame migué Unido, unité, salame migué Unido, unité, salame migué Meu coraçãozinho escolheu você Unido, unité, salame migué Meu coraçãozinho escolheu você Uh, 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 uh